Mais uma chance pra mim. Um, dois, três. Deu errado. Vou de novo. De novo. Agora vai. Ah, legal! Já tem jeito de ir. Querendo participar, ótimo! A ideia é essa, gente. Vou esperar só uma vez chegar mais a ver aí. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Música Música Boa tarde, gente. Bem-vindos aqui à live Mundo das Cordas. Eu tinha esquecido de ligar o mic aqui, ainda bem que meu amigo André me avisou, estava sem som porque eu falo, vou acabar esquecendo de ligar e vou ficar tocando sem som nenhum, que foi o que aconteceu, né? Perdão, vou botar o fone aqui. Por favor, quem quiser, tem uma solicitação aqui para participar? Pessoal, é perguntas e respostas? E fiquem à vontade de entrar, só clicar aqui em cima, onde está ali uma setinha para baixo do nome e solicitar para participar e dividir a tela comigo e vai ser um prazer. Então, eu vou chamar aqui a primeira pessoa que já solicitou aqui para a gente bater um papo e a ideia é essa, gente. Vou chamar o Keishi Otomura. Otomura, Keishi Otomura. Vamos lá, Keishi. Chega mais, essa que é a intenção. Cheguei mais a conversar. Melhorar a de sexta hora segunda. Né? Tá aí, Keishi. Peçam para participar aí, por favor. Chega junto. Opa, tudo bem, Keishi? E aí, beleza? Estou falando sério ou é outro jeito de pronunciar, cara? Não, certinho pronunciou Keishi. Peraí, deixa eu fechar essa porta aqui. Tranquilo. Tá certinho. Ótimo. Então, é... Bom, eu sou... Não toco muito, não toco nada. Estou começando agora, ainda estou naquelas coisas de domínio de instrumento, aprendendo as escalas e tudo. Sim. Aí é o seguinte, eu tenho uma guitarra da Tajima, que eu consegui comprar num... Fazer um rolo aí pela internet. Eu queria saber de você, assim, se é uma coisa que vale a pena um upgrade nessas guitarras. Então, tipo, eu queria ver um som melhor nela. Na verdade, eu não manjo nada, mas eu sinto que o som é magrinho demais em relação ao que eu ouço, né? Deixa eu ver. Faz assim para eu ver quais são os captadores que estão nela aí. Ah, deve ser o captador original dela. Ah, tá. Ela não tinha visto que era um extrato, entendi. Ela é uma... é uma Memphis. Entendi. Cara, ela é legal, gostosinha de tocar. Eu levei no luthier, ele deu um talento nos trastes e tal, ficou bem gostoso, ficou bem legal. Eu coloquei umas cordas mais grossas e aí eu comprei na internet isso daqui é de bloco de aço. Eu achei que valeria a pena por causa da grana, eu ouvi dizer na internet não sei se fala de bloco de aço. Então, deixa eu te falar. Pô, Leonardo Amoelho entrou, grande Léo, super guitarrista, porra, meu parceiraço. Honra te ter por aqui, filhinaço. O seguinte, cara, o lance da guitarra, eu acho que os captadores é de gosto. Você pode testar uma guitarra parecida, um extrato de outra pessoa com outros captadores. Tem que ter a guitarra alguma do lado da outra, né, pra você sacar às vezes a diferença de você tocar e, poxa, você tá com timbre. Falando de timbre, né? Timbre dos captadores. Você queira mudar. Eu já fiz tanta mudança de captador. Geralmente, nas Stratos, eu uso algum Noiseless, ou Seymour Duncan, ou de Marzio, que mantém o timbre. O da Tom Anderson também é maravilhoso. O da Sur também. Que é um captador que mantém um timbre fiel de captador símbolo e sem ruído. Agora, a outra parte, Kate, é a parte da mecânica da guitarra, entendeu? De como você vai deixar a ação... Se você falou que o cara já olhou os trastes do Luthier, já é o primeiro passo. Por quê? É porque os trastes têm que estar todos muito bem nivelados se você quiser uma ação baixa. Senão, fica em algum lugar do braço ou outro fica trastejando, dando buzz. Então, assim, depende. Você tem duas coisas que você vai usar ou olhar no seu instrumento. A questão mecânica, acerto de traste, hardware, de botar o tirante, o braço retinho, igual uma flecha, regular as oitavas na ponte aqui, alturas de captador. Enfim, essas partes que não são elétricas, que são partes em desinspeito... Se você tocar a guitarra desligada... É, essa não faz nada, essa daqui, cara. Mas tudo bem. Tudo bem. Tem umas guitarras que têm menos som, mesmo, quando elas estão desligadas do que outras. O lance é você ver o que você vai investir, porque um set de captadores, às vezes, é um dinheirinho, né? Então, botar um set de captadores que seja legal, que você goste, e vai fazer mesmo diferença pra você. Por isso que eu falo pra testar com outra guitarra perto, pra você ter uma referência, né? Do que que é... Pô, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô a tentar. Desculpa, eu tenho uma amiga minha mandando mensagem, e eu tô me acostumando com esse negócio de fazer live, cara, que às vezes parece que eu sou antipático, mas não, porque às vezes eu não consigo acompanhar. Mas o queixo é isso. Olha só, se preocupa, que sim, a guitarra, se ela tiver bem regulado, o traste bem regulado, o nante bem regulado, se você fizer um Fá menor assim, e você não tiver a terça aqui, pode crer porque o nante vai estar alto, entendeu? E isso tá fazendo muita força pra tirar som. Então, a regulagem do instrumento é importantíssima. Depois, eu diria que você se preocuparia mais com a questão do timbre, até porque é isso que eu falo, o timbre é pessoal, você precisa ter uma referência de outra guitarra pra você fazer isso. E também não cair na besteira de trocar, às vezes, o captador e nem achar que fez muita diferença. Porque eu já fiz isso algumas vezes, cara, tô te falando com sinceridade. Eu já troquei o captador e eu preferi o outro, aí troca de novo, aí fica o troca, troca. E eu acredito que se a guitarra estiver bem regulada mesmo, vai ser ótimo, porque você consegue tocar sem esforço, com bom som e timbre, e você consegue, que te agrade mais, porque o instrumento tem que estar confortável, né, Ok? É esse que é o lance, né? Entendi. É que, na verdade, tipo, essa não é bem a guitarra que eu queria, né? É a que rolou, né? Porque eu queria ter uma guitarra que eu toco também, eu toco violão e tal. Ah, comecei, né? Não que eu toco, né? Comecei, então eu falei, ah, eu queria uma guitarra. Essa foi o que rolou. Mas, na verdade, eu já testei algumas guitarras, assim, com o intuito de ver quanto é e se rolava comprar. E eu percebi que essa daqui passa longe, porque, na verdade, eu acho que eu testei uma mais parecida com a sua. Les Paul e tudo. É outro som, né? Aí não adianta eu mexer nessa, né? É outra guitarra, né? Completamente, cara. Uma Les Paul, dessa extrato impactador single coil, é outra escala. É outro tamanho de escala. A guitarra é diferente. Na Gibson, na Les Paul, nessa SG aqui, a distância entre os trastes é um cabelinho menor, porque a escala é um pouquinho menor. É mais fácil de fazer bend, né? Dar uma mudança de tensão. Eu não sei se você está ciente disso. A estratocasta tem a escala um pouquinho maior do que a da Gibson. A Les Paul, na SG. Então, isso muda. Muda a tensão de corda. O fato de você ter um trêmulo, uma alavanca, também muda completamente a tensão do instrumento, né? Como ele reage, porque tem mola na tensão do instrumento. E, então, é. Aqui em casa eu tenho milhares também. Estou conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Está falando comigo e estou respondendo. Estratocasta é perigo, cara. Perigo porque é uma guitarra muito boa, versátil também. Eu, geralmente, a minha estratas que eu gosto mais, elas são single coil, single coil e um humbucker na bridge, na ponte. Eu prefiro um humbucking ali na ponte. É um pouquinho mais de saída. Mas, cara, eu tenho que também mostrar a tua caixa daqui. Está até aqui, cara. Eu só alcanço ali. Eu vou te mostrar uma coisa que é interessante para você sacar também. Espera aí. É igual a tua. Só que eu não sei qual é o raio do braço, ou seja, a curvatura da escala dessa aí, da Memphis. Então, assim, a estrato... Você vê que até que ela tem menos ganho do que a SG, claro. Por quê? Porque ela é single coil. Os captados do rambuco têm mais ganho de saída. Então, o som é um pouco mais alto. Então, agora, o lance que eu estava te falando é que quando você, sei lá, está com o timbre... Assim, meio grudo, sabe? Então, eu estou falando só do timbre aqui. O lance da ponte, cara, eu acho que quando você precisa de um pouco mais... Você está aqui num drivezinho. Se eu chegar para o da ponte... Ele esquenta, mas ele não tem a mesma saída do rambuco. Então, se você quiser um timbre daqueles de lead, com mais ganho... Cara, está soando até bem para caramba, porque eu estou usando o pedal aqui. Vou falar, né? O meu parceiro da Tone Link. Estou usando o Raven, que é da Tone Link e do Emanuel. E esse pedal tem muito pouco ruído. É ardido, está no da ponte. Se eu tirar, por exemplo, tocar com o mesmo timbre no braço... Um abraço! Um abraço... Um abraço! Você vê que não tem rame. Se fosse um captador sem ser noiseless, esse estilo, ia estar um bom barulhão, entendeu? Então, antes do captador, eu acho que eu te recomendo isso aí, cara. Eu recomendo que você procure um captador noiseless, alguma coisa que te agrade mais de timbre, comparando, porque o que eu falo também, me inventa de fazer o negócio, comprar, trocar o captador, e aí depois não melhorou muito, não mudou muito. Eu acho que vale mais a pena ver se você realmente está focado na parte da mecânica do instrumento, se ele está confortável, se ele está todo regulado com a ação baixa. Aí, eu acho que vale a pena você investir em outras coisas, trocar os captadores, talvez trocar ponte. Eu já troquei ponte também. Eu prefiro aquelas pontes de dois postes. E nem o dessa aqui é dessa estrada. Eu acho ela mais macia. E eu gosto de deixar a estratocase ter uma ponte mais levantadinha, tipo o Jeff Beck. Então, mesmo que eu empurre para trás a alavanca, eu tenho um bend para cima para a alavanca. Então, você consegue fazer umas melodias. Agora, eu coloquei ela de lado aqui. Não dá para falar o negócio, eu vou mostrar. vou mostrar aqui. Seguinte, a ponte da estratocase, dessa aqui, eu deixo ela só com duas molas atrás. Então, ela fica macia, eu deixo a ponte afastada, afastada do corpo. Então, o que acontece? Se eu der uma nota e mexer na alavanca para o outro lado, eu faço o bend dessa nota. Olha. Caraca, eu não consigo mostrar, caramba, está muito perto. Olha. Eu levantei a ponte. Eu aproximei. Na verdade, eu nem uso a alavanca, cara. Eu até tirei. Nem sei se eu fiz o certo aqui, porque, além de tirar, ainda falei para o Luthier que eu não usava mesmo, não. Ele deixou com três molas. É, eu faço igual ao Jeff Beck mesmo. Eu deixo para ter um caminho, entendeu? É muito difícil ter esse controle do Chimp. Eu acho que ela desafinava toda vez que eu usava a alavanca. É porque é a qualidade do instrumento também, né? Não, não é só isso, cara. Você vê que ela está... Até que não desafinou. Tá. E aí Tem que deixar o nut Tem que lubrificar o nut E eu geralmente uso Esse string trick A corda vai deslizando e voltando O problema também é na tua caveira Às vezes a caveira Ela não tem o lock Mas ela tem a caveira Aquela que tem um buraquinho no meio Que a corda entra e fica presa Ela realmente segura bem a afinação É, põe um pouquinho de óleo Uma gotinha de óleo Tipo daquele Singer Muito pouquinho Você tira a corda aqui Assim Chega lá pro lado Deixa fora do slot Dá uma micro-bota Solta ela de volta Eu recomendo você botar a alavanca e testar Já que você tem extrato Você tem essa vantagem Você tem uma guitarra que tem uma ponte de nove Aí você deixaria com duas molas Que é o que eu prefiro Pra ficar mais macia E é isso que eu te recomendo Eu tenho esse O meu cubo que eu consegui Foi esse daqui Não sei se eu consigo mostrar Sim, tô vendo Tô vendo Da Roland Não é? É o... Acho que é Não sei o que 20 XL20 Sei Ótimo É ótimo Mas não é muito rock Você tá ciente disso Ah, eu uso só no Clean Na verdade Ele tem aqueles precesses Não sei Já é moderno Não sei qual é Eu curto mais usar o lance do Clean E tal Eu acho que é Mas é isso Eu vou até Vou fazer isso Eu vou testar mais o... Ter mais paciência com a alavanca É uma boa, né? Já tinha a guitarra, né? Claro Cara, eu acho que a alavanca Não só pra solista Mas pra quem Quem gosta de criar climas Às vezes você quer fazer coisas também De... 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 De guitarra base, cara Que você quer sacudir os acordes Que você quer ter um... Um vibrato Tipo... De... Amém. Amém. Entendeu? Você tem mais expressão com... Se for tocar tem umas coisas meio... Parece meio com uns Lás. Sim, David Gilmour usa muito. David Gilmour usa muito para fazer o vibrato. Deixa eu botar um braezinho aqui. Então, para você sair da nota, você dá a nota e você dá uma baixada. Como se fosse... Vou dar uma corda solta aqui. Jeff Beck é o rei. O rei da alavanca total, cara, de fazer esse estilo. Ele toma sem palheta e ele segura, ele toma praticamente com um polegar. É isso aí. Obrigado aí, Keith. Se você tiver uma pergunta, chega aí. Obrigado pela tua participação. Eu vou pedir para você apertar um x para você sair, porque eu não consigo te tirar. Para ver se alguém mais quer participar. Obrigado aí, cara. Boa tarde aí. É isso aí. Pessoal, participem. Façam qualquer pergunta. Eu estou estudando, hoje de manhã estava estudando umas coisas que eu acho que são muito pertinentes em termos de técnica. Eu posso falar um pouco aqui. Mas eu quero que vocês participem. Por favor. Aparece aí. Ah, legal. Elton Cassiano. Vamos lá. Isso aí, gente. Chega junto. Vamos nessa, né? Vamos se falar. Mesmo que virtualmente. Poder trocar ideia é sempre bom, né? Opa. Fala, João. Beleza? Tudo beleza? Legal. Acompanhe seu trabalho faz tempo aí. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, cara. João, é uma dúvida que é até para... É amplo, né? O assunto. Mas eu vou direcionar para um tipo de acorde só, para ver se dá para ter uma ideia. Como é que você pensa em substituição de acorde? Por exemplo, substituição de acorde dominante no blues, por exemplo. Para não ficar sempre naquela, tipo... Aí você pega um bluesinho em dó. Para não ficar sempre no dó, no fá, no dó, no sol, sabe? Como é que você pensa? Cara, você tem algumas possibilidades de transformar a forma básica do blues, né? Mas uma das maneiras é você fazer sub-5, né? Ou seja, se você está em dó... Fá 7... Fá 7... Ou seja, eu fiz um sub-5, né? Eu fiz um acorde meio e tomo acima do quarto grau. E para o dó voltando... Você poderia ter sol para acabar o blues. Fá... Dó... Turnaround... Lá 7... D7... Sol 7... Dó... Ou você poderia ter nesse turnaround... Você ter a caída cromática. Dó... Aí, ó... E bemol 7... D7... Também funciona. Eu estou falando em termos de harmonia, né? Sim. Porque, na verdade, o blues é uma forma que ele permite uma certa liberdade de você harmonizar, para você colocar... É... Vamos supor... Você pode ficar Dó 7... Dó... Fá... Para ir para o quarto grau, você poderia fazer dois cincos. Sol menor... Poderia... Então... O que eu costumo usar bastante, quando eu toco blues, é uma boa recorde de passagem... Tipo... É o seguinte... Eu ia falar... Eu gosto de fazer Dó... Fá... Dó... Eu posso fazer Tó com baixo de B ou... Sub-síclo... Fá... Fá... Fá superior de minuto... Aí, ó... Dó 7 com baixo de Sol... Dó 7... Dó 7... Sol 7... Dó 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 7... Mas quando você faz um quinto grau... Você não precisa ficar neles dois compassos... Você pode dar uma graça fazendo um quarto grau... E fica... você faz vá bastante minuto, dó dó com baixo em sol só pra dar a condução do baixo também você não é necessariamente você não precisa tocar dó com baixo em sol, mas eu não sei se era isso que você estava querendo saber em relação à harmonia ou questão de linha não entendi você perguntou em relação à harmonia mesmo, como eu estou mostrando ou em relação a improviso não, em relação à harmonia mesmo aos acordes, mas aí uma coisa liga a outra, e quando você vai improvisar você também tem que pensar nesses acordes que você colocou, possivelmente sim eu acho que vale sempre se você tiver um pedalzinho de loop você faz um loop e você experimenta com diferentes opções entendeu aqui é um procedimento por baixo eu fiz mi 7 fá 7 é um pouco estranho mas você pode testar coisas sempre o dominante pode vir precedido do seu 2 menor então você pode sempre colocar o que é sol 7 o Dó você pode fazer Ré menor são 7 o Dó mas fica um pouco fora do contexto blues raiz, entendeu aí fica no contexto do blues mais mais jazz aí você usa ali os acordes com outras tensões e aí tem um lance de estar meio combinado com o baixo também com o baixista que está tocando com você se for só você e o baixo sim na verdade eu não fico fazendo eu não tocando com o baixista eu faço os acordes por aqui sim sim O que é isso? Fica atento a esse lance do trítono, da terça e da sétima, porque isso aí é a espinha dorsal do blues. Então, se você fizer só ter esse sétimo, tipo dó, fá, dó, 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 dó. Aí, ó, sol, sete, tritono. Sol, sete. Fá, sete. Dó, sete. Triton acima do sol, sete. Aí você aprende esse tritono, você tem que aprender em diferentes oitavas. Então, a oitava, a terça. Se pensar nele, tríade, o acético aqui, você faz o tritono agora, a oitava, a cima, a gente tá fazendo aqui. Faz o mi. Tem uma pergunta que eu vou responder aqui, que eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando aqui. Peraí, como? Substituir pelo meio diminuto o dominante. Isso é uma coisa que eu uso, que você também vai poder usar, Elton, né? Isso. Que é você... Sabe quando você faz o dó sete com o nona, assim? Sim. Se você continuar pra baixo aqui... Você colocar o sol aqui embaixo? É, porque aí você... Isso. Só que muita gente não fica atento que esse shape é o nível diminuto, né? É. Como se o baixo fosse aqui na quarta corda. Isso. Só que se você, por exemplo, quando eu fiz aqui o baixo na sexta, Se eu mantiver o polegário aqui pra fazer o baixo aqui, ó. Se fizer o meio diminuto aqui, ó. O meio que fez. Então é uma opção de você ter um voicing legal pro dominante. Esse voicing tem nona. Você começar a suciar também com esses arpejos. Porque mesmo que você tenha dó sete, Se você tocar só o arpejo, Isso é dó sete. Se você tocar o arpejo do via, Isso é dó sete. Você gera a nona. No dó. Ó, luz mais tradicional. Mais jaseado, você vai tocar. Ó. Ou seja, Eu não fico pensando no dó sete. Eu penso no som do modo, né? Do mixolídico. E eu tô usando um arpejo substituindo. Ou seja, mesmo... Você pode gerar tensão. Se tiver um... Um baixo do dó. Um baixo do dó. Um baixo parado. Eu já ouço o dó sete. Sim. Se eu fizer outro arpejo. Aí eu transformo em dó menor sete. Um nona. Arpejo mesmo. Arpejo de mi pergão. Sétima maior. Aí eu... Aí eu... Aí eu... Aí eu... Aí eu... Aí eu tô um abaixo disso. É... Aí eu... Tá, 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 tá. É. Bipemol. É bipemol. Bipemol? Bipemol. É porque eu peguei um... Eu peguei um cara ruim, né? O Bipemol, olha. Mas quando eu queria dizer que você tiver uma nota pedal... Se eu tiver uma nota cis... O que eu fizera... Eu transformo diminuto... Ou eu transformo... É... Você tá tocando... Você tá tocando... A só dominante aí é mi bemol, no caso. O acorde. Não, na verdade eu te dei um exemplo de como você... Quando você sobrepõe o arpejo sobre uma nota parada... Você transforma o que o ouvinte ouve. Então você dá uma nota parada. Você dá um mi solto. Se você tocar mi maior... Vai só mi maior. É. Tá só o baixo. Se você tocar isso aqui... Pô, eu tô tocando si bemol. Em cima do mi. Então você pode, quando você tocar Fá... Você vai testando. Se você tocar... Deixa eu pensar aqui... Si maior. Aí já gera um acorde de sétima maior. Então você se acostuma também... O teu ouvido é você saber manipular a improvisação. Que é o que a gente faz às vezes quando tá em dúvida. Se tiver um pianista é mais complicado. Porque o cara começa a jogar outros acordes e você fica... Você tendo que às vezes perceria o que tá combinado ou o que ele tá tocando, né? Então, essa questão de substituição de acordes em harmonia e de solo é muito difícil de você colocar interiorizar na tua cabeça. Você precisa praticar bastante e pesquisar pra você saber os arpejos que você pode sobrepor, que soam legais, quais que você gosta mais. E aí entra aí nisso de você ter que saber as regiões, todos os shapes de arpejo. Porque às vezes a gente não dá tanta importância e caraca, sabe saber aquele shape daquele arpejo da capenga. Às vezes você sabe uma parte do arpejo, mas não sabe o resto. Entendi. Isso é importante, cara, pra você mapear o braço também. Agora, o que eu recomendo no blues, por exemplo, faz num papel, põe lá os 12 compassos, põe a primeira harmonia a mais careta possível, tipo Dó. Fá, Sete. Dó e assim por diante. Você vai do mais simples até o mais complexo, que é tipo o blues do Charlie Parker, do John Coulson tocava, que eles exprimiam essa forma e iam pra outros universos, outras sonoridades, dentro da forma do blues. Usando acordes de passagem, usando pequenas modulações, empréstimos modais. Então, a gente recomenda você botar no papel. E aí também anotar a questão de arpejo, entendeu? Eu adoro tocar, por exemplo, pra rematar aqui pra você o lance do blues. Eu gosto, por exemplo, num Dó Sete. Eu gosto de tocar um tom abaixo. Que é Si Bemol. Vai fazer uma questão de Si Bemol. Dó. Cria. Como é que é? Por exemplo, no Dó Sete, você toca Si Bemol maior? Você fala? Um tom abaixo, então. Eu quero ver se aqui com esse acorde aqui, ó. É, você tá tocando a Sete Bemol maior aí, não precisa nem tocar. Não, é só a Tria. Aí o acorde que é gerado é esse aqui, ó. Então, Dó Sete, Sus, Quatro, Um, Nó. Mesmo estando o Dó Sete, careta e baixo, você toca um empeito de Si Bemol. Você gera um outro som, se eu tocar em sequência, Si Bemol, Dó, Si Bemol, Dó, Si Bemol, Dó. Fica super legal, ó. Em cima do Dó Sete. Fica super legal, ó. Você vai ficar com isso aqui, olha. Pode tocar a Ré. Só que aí você entra num terreno mais outside, né? Você gera muita tensão no acorde. Aí já tem o ver com isso da linguagem, né? O que é legal pra caramba também, né? É ótimo, cara. Eu acho que é o que eu falo aqui toda live. As perguntas, a gente quando vai discutindo junto e analisando, a gente vê como que a música é sem fim, cara. Porque por mais que você estude, sempre tem um negócio, você pode tocar de uma forma um pouco diferente, alguma coisa que você aprende, que você, pô, caraca, isso é legal. O lance é como é que você absorve, como é que você não perde a ideia. É usando, é você praticar, é você botar em prática. Você botar um play along, botar um bender na box e ficar tocando. Pra você praticar a sonoridade, entendeu? Eu acho que isso é importante. Depois eu vou botar aqui um... Olha que engraçado, tava até um negócio aberto aqui. Vou botar um backtrack rock, assim, bem rock. E vou te dar uns exemplos do blues. Agora eu vou botar um flair mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Outro lado. 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 Outro. 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 Outro.